Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. E nesse vídeo eu trago para você a correção de algumas questões que caíram aí na OBMEP 2024. Vamos agora com a correção da questão de número 17 da OBMEP 2024, nível 2. Ana, Bia e Carla visitaram a floricultura do seu bairro. O vendedor separou as cinco flores mostradas na figura e disse que iria presentear cada uma com a dessas flores. Carla escutou a seguinte conversa entre Bia e Ana. Bia disse, Oi Ana, eu e Carla sabemos a cor de cada uma das flores que vamos ganhar, mas nem eu, nem ela sabemos as quantidades de pétalas das flores que cada uma de nós irá ganhar. Ana disse, Eu sei a quantidade de pétalas da flor que vou ganhar, mas não sei a cor. A partir dessa conversa, Carla descobriu a flor que Ana vai ganhar. Qual é essa flor? Então, Ana, Bia e Carla, são três. Agora, são cinco flores, essas cinco aqui, onde nós temos essa primeira. Vou chamar aqui de L3P, quer dizer, laranja, três pétalas. Laranja, quatro pétalas. Aqui, roxo, três pétalas. Laranja, uma, duas, três, quatro, cinco pétalas. E roxo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis pétalas. Agora, vamos às informações aí. Bia disse, Oi Ana, eu e Carla sabemos a cor de cada uma das flores que vamos ganhar, mas nem eu e nem ela sabemos a quantidade de pétalas das flores que cada uma de nós irá ganhar. Então, aqui no caso, a Bia e a Carla, elas sabem a cor da flor, mas não sabem quantas pétalas. E já a Ana disse, eu sei a quantidade de pétalas da flor que vou ganhar, mas não sei a cor. Se ela sabe a quantidade de pétalas, mas não sabe a cor, é porque ela vai ganhar uma flor de três pétalas. Porque só as flores de três pétalas têm cores diferentes. Veja que de quatro pétalas é só numa cor, de cinco só numa, de seis só numa. Já de três pétalas, tem essa que é laranja e tem essa que é roxo. Então, a que a Ana vai ganhar tem três pétalas. Como Bia e Carla vão ganhar flores que elas sabem a cor, elas vão ganhar aqui as flores de cor roxa. Bia e Carla vão ganhar flores de cor roxa. Por quê? Porque elas só sabem a cor e são duas flores, são duas pessoas que já sabem a cor. E a única cor que tem duas flores é a cor roxa. Já a Ana, como ela sabe a quantidade de pétalas, ela só pode ganhar a flor de três pétalas laranja. Se, por exemplo, fosse uma flor de quatro pétalas, ela saberia que é essa, porque tem só essa flor com quatro pétalas. Como tem duas aqui, por isso ela sabe a quantidade de pétalas e não sabe a cor. Porque tem duas cores de flor que tem o mesmo tanto de pétalas. Então, a Ana vai ganhar essa flor laranja de três pétalas. Porque Bia e Carla são duas que vão ganhar flores que elas já sabem a cor, mas não sabem a quantidade de pétalas. Pode ser que uma ganha essa e a outra ganha essa, mas pode ser ao contrário. Então, a alternativa correta é essa florzinha da letra D. Vamos agora à correção da questão de número 18 do ObMap 2024, nível 2. Qual é o número que ficou na face superior da pilha? Aqui diz que a soma dos números em faces opostas é sempre 7. Isso ocorre com os dados numéricos, numerados de 1 a 6. Então, aqui eu posso pegar 3 vezes 7, porque são duas faces opostas em cada dado. Olha, nesse aqui, nesse aqui e nesse aqui. Então, como são três dados, 3 vezes 7 é 21. Porém, o problema diz que em cada par de faces em contato somam 5. Então, aqui soma 5. Aqui soma 5, 10. 2 vezes 5, 10. Mas, ao todo, eu preciso ter 21. Então, para saber o que sobra para as duas faces aqui, é de cima e de baixo. 21 menos 10, que dá 11. Eu sei que uma das faces aqui é 6, a outra é 5. Porém, como 1 ficou visível aqui, e a soma das faces tem que ser 7, nessa de trás aqui é 6. Logo, o 5 vem para cá. Então, o 6 estando aqui, o 5 vai estar aqui embaixo. Então, esse 6 deve estar aqui. Porque aqui, na face de baixo, o 6 não pode estar, porque ele é oposto a 1 e tem que somar e dar 7. Sendo assim, aqui o nosso interrogação foi respondido pelo número 6, alternativa correta. Letra B de bom dia, boa tarde, boa noite. Letra B de bons estudos. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.